Não saia para a rua, é perigoso Fica em frente a TV, é mais gostoso No programa dá-se bala, no programa dá-se bola No programa dá-se pele Ela tem boca pequena, e ele tem tromba gigante Se ela for fazer carinho, se quiser dar um beijinho Acaba dentro do elefante Esse amor é perigoso, e a formiga é um escracho Muito da namoradeira quer carinho a noite inteira E só quer ficar por baixo Isso não dá certo, vai ter muita brinca Se o elefante me casar com a formiga A coisadinha dela vai ser estressante Se a formiguinha é casar com o elefante Um belo e beijo pra você, um belo e beijo Ela tem boca pequena, e ele tem tromba gigante Se ela for fazer carinho, se quiser dar um beijinho Acaba dentro do elefante Esse amor é perigoso, e a formiga é um escracho Muito da namoradeira quer carinho a noite inteira E só quer ficar por baixo Isso não dá certo, vai ter muita briga Se o elefante me casar com a formiga Coisadinha dela vai ser estressante Que a formiguinha é casar com o elefante Fica em frente à TV Como em frente à TV Estude em frente à TV Eu tô te vendo Dou em frente à TV Tança em frente à TV Viva em frente à TV Eu tô te vendo Não saia pra rua É perigoso Fica em frente à TV E num multicanal Eu tô te vendo Te vendo